Mestre do Canto de David, Servo do Eterno Palavras que incitam a transgressão Brotam do coração do ímpio E seus olhos não refletem o temor de Deus A iniquidade o atrai e o conduz à maldade Enganosas e malévolas são suas palavras A sabedoria e a prática do bem renunciou Mesmo em seu leito planeja o mal Escolhe o caminho que foge do bem Que é o mal não abomina Ó Eterno, tua clemência alcança o céu E a tua fidelidade chega às alturas Tua justiça é como as tuas montanhas altaneiras Ó Eterno, e teus decretos são profundos Como os abismos imensos Tanto o ser humano como os animais Em ti tem sua salvação Quão preciosa é a tua benignidade, ó Deus Na sombra das tuas asas Se refugiam os homens Na abundância de tua morada Serão saciados E em torrentes refrescantes Beberão com prazer Pois de ti provei a fonte da vida, ó Deus E de tua luz recebemos claridade Tanto o ser humano como os animais Em ti tem sua salvação Quão preciosa é a tua benignidade, ó Deus A sombra das tuas asas Se refugiam os homens Na abundância de tua morada Serão saciados E em torrentes refrescantes Beberão com prazer Pois de ti provei a fonte da vida, ó Deus E de tua luz recebemos claridade E de tua luz recebemos claridade Estende o manto de tua bondade Aos que te são devotados E de tua luz E tua justiça aos puros de coração Que não me calque o pé do arrogante Nem me desvie a mão do perverso Eis que tombarão os que praticam o mal Que cairão e não se poderão Estende o manto Estende o manto de tua bondade Aos que te são devotados E tua justiça aos puros de coração Que não me calque o pé do arrogante Nem me desvie a mão do perverso Eis, eis que tombaram Os que praticam o mal Caíram e não mais se poderão reerguer Restende o manto Amém